Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês, Mapontes aqui na área, mano, e chegando hoje pra trazer mais um vídeo, né? Chegando hoje pra trazer mais um vídeo, porque eu já gravei um, e esse é o segundo vídeo. E no primeiro vídeo que eu gravei, mano, foi a respeito do sistema de som aqui do novo Free Fire Max, né? Eu vou estar falando sobre como você vai criar aquela paradinha da sala personalizada, do seu mapa personalizado, tá? E ele está aqui nessa parte aqui, ó, a gente entra aqui, ó, Beco dos Artistas, é o lance aqui onde você vai estar criando aí, né, a sua sala personalizada. Então aqui, ó, Beco dos Artistas, tá? O que que é isso aqui? Aqui está falando como que você vai fazer, né? Como que você vai fazer pra você criar aí o seu mapa, digamos assim, ó. Monte o cenário e crie um mapa único, cara. Primeiro aqui tem objetos, construções, estruturas e decorações que você pode usar. E aqui tem a última parte que dá a introdução, que depois que você criou a sala, você pode entrar aqui dentro e localizar a sua sala, passar o ID da sua sala pras outras pessoas que estão entrando na sua sala, no seu mapa e estar jogando. Esse aqui é o modelo do cartãozinho que a gente vai estar ganhando pra fazer essa sala, beleza? Eu ainda tenho o meu, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês que eu ainda tenho o meu aqui, ó. Cartão de sala, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, opa, calma aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tenho um aqui ainda, ó, tenho oito salas de farra dos pets. Eu tenho um desse vermelho aqui, só que eu não consegui pegar desse vermelho, cara, que é o cartão da sala especial. Eu acho que deve ser aquela sala que tem um drone, tá? Esse aqui eu não consegui pegar. E tenho também da sala aqui normal. Esse aqui é o cartão da oficina de criação que eu consegui pegar ele. Eu não lembro bem, ao certo ponto, que eu peguei. Acho que foi no servidor avançado ou foi no beta, eu não lembro que eu consegui pegar ele, beleza? Então, aqui tem as salas mais populares. Tem essa aqui, ó, oficial. Tem essa. São quatro salas oficiais, né? E aqui também tem a... Aqui são os mais jogados, né? Só tem essas quatro aqui. E aqui é a minha praxeta, onde eu vou criar a minha sala, certo? Então, eu vou clicar aqui embaixo, aqui, oficina de criação. Vou entrar aqui e vou estar criando o meu mapa agora aqui pra vocês verem, tá? Talvez fique um videozinho um pouco longo, mas eu te recomendo você assistir tudo pra você não desperdiçar o seu cartão quando você ganhar ele, ok? Então, vamos lá. Aqui, você entrou aqui no mapa, tá? Aqui você tem os comandos normais, é o seu bonequinho. E aqui, ó, essa área toda aqui dentro, que tá marcada com essa área azul aqui, é onde você pode criar o seu lugar, né? Você pode fazer um mapa fechado, ou você pode só adicionar coisas aqui, beleza? Eu vou criar aqui nesse espaço aqui, brancão aqui, o que tem aqui, ó, tipo uma areia aqui, eu vou criar a minha aqui, tá? Aqui é pra publicar, né? Então, você publicar ela, mandar ela pra internet, onde que todo mundo vai poder acessar. E aqui é a criação, pronto. Aqui eu tô na visão, tá? De criador. Você pode, ó, fazer assim, deixa eu... Eu não lembro como é que eu faço pra... Movimentar, tem um jeito que você movimenta. Aqui você escolhe o modo que você quer, o Contra Squad, ou as brincas, tá? Vamos deixar Contra Squad, vamos fazer um mapa de Contra Squad, que é o que a galera gosta. Aqui você troca, terceira pessoa ou câmera livre. É aqui que eu tava falando, ó. Aqui você tem a altura, pra você olhar o mapa todo de cima. Tá? Você pode, ó... Ando aqui, ó. Tá? Isso aqui é melhor no mobile, tá? No emulador é mais difícil, porque o meu controle tá aqui embaixo, ele não tá ali em cima. Então, aqui, você pode criar, movimentar a câmera livre ou câmera do jogador, certo? Vamos pôr câmera livre pra gente criar. Vamos lá, vamos subir aqui. Aqui. Cuidado de tirar isso aqui. Ah, é porque tudo isso aqui é, também faz parte. Eu posso tirar agora. Posso limpar tudo que tem aqui e deixar só o meu, tá ligado? Aí, ó. Posso deixar só o meu, que eu vou fazer um campão aqui. Aqui, olha, sobrecarga, essas coisas que tem no mapa, ó. Tá, então você vai tirar aqui. Vou tirar aqui. Aqui, ó. Pronto. Aí, você vai fazer o seu. Vou limpar tudo. Ah, aqui, eu acho que é pra limpar tudo isso. Apagar tudo. Pronto, ó. Fiquei com o terreno limpo, beleza? Então, ali, naquele botãozinho, você limpa tudo e tira todas as construções que já tiverem aqui. Você consegue tirar ali, beleza? E agora, você pode fazer o seu mapa aqui. Você pode colocar as construções. Caso, por exemplo, quero pôr um galpão grande desse aqui no meio. Posso colocar. Posso pôr estruturas. Essas outras casas maiores. É bem legal. Eu gostei dessa aqui, ó. Parei de pintadas, fazer bem... Fiquei com o zão mesmo assim, ó. Só com uma entrada e uma saída. Portal. Você pode pôr um portal desse aqui no meio, ó. Olha que legal, mano. Aqui você gira ela. Vou colocar assim. Vai ficar legal. Isso aqui vai ser uma arena, zona de batalha. Aí, aqui... Isso aqui eu não vou colocar, não. Eu quero uma arquibancada agora. Vamos pôr aqui uma arquibancada aqui. Vamos pôr 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 aqui. vou ter que tirar um monte de pedaço aí mano mas ficou loucão e ficou diferente cara beleza feito isso e aí depois que você criou aí o seu mapa aqui você vai clicar aqui ó a casinha e pronto aqui agora você vai ver como é que tá o mapa né você vai andar aqui por dentro como é que tá aqui aqui ó tem uma zona você recarregar suas paradas e por aqui aqui vai ter vai ser o lugar da trocação então as casas ali bem da hora feito isso vou deixar entrar aqui de novo vou clicar aqui em salvar agora salvo no telefone ficou salvo aqui só no meu meu dispositivo no telefone no celular que seja para quando eu entrar já tá salvo desse jeito deu porque do jeito que eu fiz ali eu salvei e agora eu posso sair ó quando eu sair e entrar de novo aqui novamente eu vim aqui de novo no beco dos artistas oficina de criação ó tá do jeito que eu deixei tá ligado ó portãozão lá e tudo mais ó tá do jeito que eu deixei ó tá e agora eu posso publicar tá agora eu vou clicar ali ó enviar zona de tiro mapas compartilhados mapas de inscritos mapas recomendados meus mapas tá esse aqui vai ser o meu primeiro enviar enviar o mapa atual para o servidor enviar as novos subscrever um enviar pronto e agora eu posso ó zona de tiro aqui o nome acho que não pode ter espaço será fiz um e eu ver se vai dar e aí ó x1 uma ponte posso alterar depois tá eu vou vou alterar o nome do canal né mano Marcelo tec é que cabe deu Marcelo tec beleza criador ó tá quase todo cheio descrição mapa sugestões e não precisa de criação e aí e aí e agora vamos ver se vai dar prontinho deu e agora Agora, ó, enviar, prontinho, foi, aplicar, pronto, tá, salvo esse aqui. Então, galera, depois que você colocou todas as suas informações aqui, vai aparecer aqui o nome do criador da sala, você vai pôr um nome aqui pra sua sala, tá? E aqui você vai ter um modo, né, de criação que a gente escolheu ali no começo, depois que você criou toda ela, colocou todos os seus bacaninhas ali, fez uma montagem dela. Aqui você tem os seus mapas, você vai poder criar até três mapas. Só que você, pra criar outros mapas, você precisa gastar, no mínimo, 100 diamantes aqui pra criar um, e depois pra gastar mais 100 diamantes, aí você vai poder criar até três mapas. Você pode compartilhar aqui seu mapa, tá, mapas compartilhados, mapa de inscritos, mas como eu consigo me inscrever em um mapa, é possível me inscrever de duas formas, em oficinas de criação de outros sobreviventes, ou encontrar mapas usando um código, tá? Depois que você tiver aqui o seu, depois que você fizer a primeira sala, você vai ter um código aqui, ó, esse código aqui, ó, copiado, e aí você vai poder vir aqui, ó, e colar aquele código ali, que é o código da sua sala, beleza? E aí você pode se inscrever, ou pode vir aqui na prévia, pra você ver como é que tá aquele mapa da pessoa, tá? Você pega o código, esse código da minha sala, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, pra vocês, tá? Entrando, jogando, testando, beleza? E agora, pra eu jogar aqui, como que eu vou fazer pra jogar, tá? Você vai poder jogar, pra você criar, pra você jogar, você vai vir aqui, ó, você vai sair, deixa eu sair aqui, deixa eu salvar e sair, tá? Você vai vir aqui, ó, em sala personalizada, certo? E aqui você tem agora a opção aqui, ó, oficina de criação, né? Na oficina de criação, você vai usar esse cartãozinho aqui, ó, que é o cartão oficina de criação, pra ser jogado na sala personalizada. Pode ver que já tem muita gente aqui já com salas prontas, tá? Aí você vem aqui, criar sala, e aqui você vai entrar com os dados da sua sala, e aqui vai ter um mapa. Se você tiver mais de um mapa, vai aparecer eles aqui, ó, meus mapas, tem os mapas compartilhados, tem os mapas de inscritos, e tem os recomendados, que vão estar aparecendo aqui, tá? É assim que você vai fazer. Então, os compartilhados e os inscritos, você sabe como é que eu falei ali antes, né? Então, nos meus mapas, você vai selecionar o mapa, e pronto. Aí você vai entrar aqui, vai pôr sua senha, aqui é o modelo que já tá já feito, não tem como mudar, número de sobreviventes, vai dizer se é solo, duo ou squad, né? Aí tem aqui as configurações da partida, normal, igual como se fosse um contra-squad normal, tá? Você vai colocar, quem vai poder assistir, você vai poder emulador ou não, né? Você vai colocar aqui emulador, sim ou não, tá? Avançado, aqui você tem aqui, ó, a loja, o que que vai ter na loja, tá? Você pode ativar aqui o avançado, o que vai ter? Vai ter foice, não vai ter? Qual o preço? Você pode pôr o preço para as armas, isso é interessante, se você quiser pôr aí, né? Só uma arma. Vai ser um contra-squad só de G18, aí você desmarca as outras armas, tudo aqui, ó, deixa somente a G18, tá? E aí você vai poder jogar só de G18, armas, rifles, sniper, pistola, você pode deixar só o que você quer, quer um X, um só de AW, vai colocar só AW, só de G18, sem parede de gel, mano, no talo assim, ó, um contra o outro, sem colete, você vai fazer tudo aqui do jeito que você achar melhor, beleza? Economia, quanto que vai ganhar por rodada, você tem todas essas paradas que você vai fazer. Depois disso é só confirmar e convidar a galera aí, a diferença é que esse cartão é para você jogar a oficina de criação, beleza? Então é isso, galera, espero que tenha ajudado vocês aí na questão das salas, deu trabalho de montão para fazer esse vídeo, mano, porque ninguém ainda tinha feito, então deixa um like aí, se inscreve no canal para estar ajudando a gente, belezinha? E é isso, vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho